E essa unidade tá com um pacote track, com os bancos tipo concha, e é um concha valendo, não é fake não. Olha o tamanho da aba, tem carbono. A gente parou aqui pra fazer umas fotos na orla. É animal o carro, né? Aro 20 na traseira e 19 na dianteira. Ô Leip, pisa ali, por favor. Tá no peixe já, né? Tá. Pode pisar. Pode? Pode pisar, vamos... Show! Pessoal, a BMW do Brasil mandou uns carros aqui pra João Pessoa. E hoje à noite, eu dei a sorte, tive a honra de ficar na companhia do M3 Competition. É a minha segunda vez com o carro, porém agora numa cor diferente. E eu vou dar uma volta com dois amigos. O jovem Islã, tá aí no vídeo, e Anderson, corretor, chegou agora e vai parar o carro ali pra gente dar um rolé. Olha o amigo influencer ali, ó. Bonezinho do carangos. Tirou onda, viu? E aí? E aí, tô mais bonito? Tá. Tá, beleza. Bora, moçada. E aí? Que carro, viu, amigo? Tô filmando, viu? Ah, é? Não posso nem falar merda. Pode. Aí que dá o engajamento. Quer que eu filme também aqui? Não, só pra segurar. Quer que eu filme aqui de trás, não? Pode filmar, se quiser. Tá com o grado deitado ou em pé? Pode filmar em pé. Tô filmando aqui pro canal também. Ah, meu sim, só. Rapaz, esse carro é... Palhaçada, viu? O pior de tudo, pô. É que não dá pra andar de boa, não. Você pega e... O bicho instiga demais, pô. Tinha andado nela, não, né? Tu? Só andei na M4. E andou na A2. Tu andou na A2, né? Dirigindo? Dirigindo. E aí? Forte, né? A A2 eu achei ela mais perigosa do que esse carro aqui. É. A sensação, né? Brutal. E ela com tudo ligado, né? De controle, ela é muito segura, pô. Da outra vez que eu peguei a M2, eu fui dar uma volta de noite e disse, meu irmão, vou embora pra casa, senão o cara acaba se matando, pô. Tá bom, tá bom. É andando e as mãos gelando. 510 cavalos, né? 510 cavalos, né? 510 cavalos, né? 510 cavalos, né? A outra era 431. Qual a M2, né? 510 cavalos. Essa aqui é 66 de torque. E tem uma diferença, que ela é a ZF, né? Só que você não nota não, pô. O pessoal falava, ah, vem a dupla embreagem e agora o ZF vai notar, porque é um câmbio mais dócil, né? Tem muito mais ronco do que a M4 antiga, né? É imoral, pô. Eu não sei aí do lado, mas aqui... Bá... Ó. Ó. Não, deve estar em comum. Dessegunda, pô. O cara fica rindo, era a Toninha, né, velho? A Toninha rindo. Não precisa nem de som. Não, acaba animado assim, o cara acaba um tanque numa noite. Eu lembro quando a gente pegou o M2, Vitor. Um botãozinho. Tudo em ordem? É importante. Forte, né? É, a gente colocou 70 reais. Poxa! Só deu vai naquele sinal aí. Saiu lá da loja, parou naquele posto da BR, chegou no Greenville. Que reserva. Já era. Eu peguei a 530, passei o feriado, pô. Eu gastei, tipo, não gastei nem um quarto de combustível. Aí peguei esse carro hoje, já gastei um quarto. Eu nem andei muito. Aí não é bizantira. Não, o carro, o bicho... E nem compara, né? Porque lá é híbrido e tal. Se tu tivesse o Capiv, então, ia numa bicha dessa ou não é RS6? Rapaz, eu acho... Eu nunca andei de RS6, né? Mas assim, eu já andei... Andei nos carros bacanas da Audi, mas esse aqui foi um dos melhores que eu já andei, velho. De todos, né? É, de todos. Fiquei apaixonado. Agora também, tipo, eu passei mais dias com esse carro, né? Quando o cara anda num evento, só dá uma volta, é diferente porque você anda meio noiado ali, não tá acostumado com o carro. Porque eu acho que aqui, o concorrente daqui é a RS4, né? 911, né? RS4. Eu acho que o concorrente da RS6 é a M5, né? Que a cavalaria ali é... Mais parecida, é. O pessoal alinha esse carro aqui com um RS5, né? Faixa de preço, ué. Agora esse com pacote track é 100 mil a mais, né? 900 e muito. É. Ela normal é 790, eu acho. Aí bota mais 100 e fica 900 conto. Que é esses bancos. Vem com os bancos, aí tem os detalhes em carbono e se eu não me engano, o freio carbono cerâmica também. Mas também você andando no modo normal, você anda de boa no dia a dia. O problema é conseguir, né? É. Você não consegue andar normal, não. A gente tava ali na frente do prédio, parado, esperando, aí chegou um carro, no Antiguan R-Line. Uns quatro boys no Antiguan R-Line. Aí pararam atrás, desceram do carro, começaram a filmar, aí eu comecei a pisar, né? Aí o bicho veio aqui no vidro, falou com a gente e tal. O caba não tem como andar de boa, né? Só chama menos atenção que o gol, né? Tem até que gravar o gol. É, claro. Já era pra ter feito um vídeo com ele no canal. E essa cor aqui pra mim é, eu acho linda, viu, velho? Esse verdinho. É, é uma das mais tops que eu acho. Tua cara, viz. É, só me falta o banco aprovado. Vou finalizar o vídeo só pra dar um rolé. Não perdeu o conteúdo, né, meu amigo Cleiton? Claro, o conteúdo é conteúdo. Bota lá no canal e não é todo dia que a gente anda de M3, né? Exatamente. E acompanhado do corretor. Então. Quero ver você aqui na frente, viu? Não vai caber, não. Valeu, turma. Quem gostou do vídeo, clica aí embaixo no botão gostei. Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. E até a próxima.